Problemas antigos causam novos alagamentos na cidade de Rolândia. Com a chuva forte nesse final de semana, algumas ruas da cidade ficaram alagadas. Em especial, um local foi filmado por moradores preocupados que fizeram um apelo ao poder público. O vídeo publicado no perfil de Michele Lopes mostra uma das ruas do Jardim Belo Horizonte com água acima dos joelhos, enquanto um dos moradores tenta desobstruir a entrada do bueiro sem sucesso. Na publicação, relatos dão conta que o problema é antigo e todas as vezes que chove forte acontece esse problema. Nos comentários, Michele garante que faz o possível para evitar que o lixo da rua se acumule no bueiro, justamente para evitar esse tipo de alagamento. O prefeito municipal de Rolândia, Luiz Francisco Oni Neto, foi marcado na publicação e, em resposta, garantiu que já estaria encaminhando a demanda para que a Secretaria de Infraestrutura resolvesse a questão o mais rápido possível. Em outra publicação, também feita por Michele, uma amiga sua, Priscila Mendes, em um comentário posta um vídeo de sua casa, desta vez no Jardim Nobre 4. Nesse local, a enxurrada chegou a invadir a casa e em alguns cômodos, onde moradores tentam limpar a lama trazida pela água da chuva. A chuva deste sábado, 25 e 3, causou também o desabastecimento temporário de água do município de Rolândia, que só foi normalizado após as 12 horas desta segunda-feira. Além do desabastecimento, a Defesa Civil de Rolândia registrou o destenhamento de uma casa na Rua Dália, Jardim Novo Horizonte, onde os próprios moradores, com o apoio do Corpo de Bombeiros, fizeram os reparos emergenciais. Com a chuva, também foi registrada a queda de uma árvore na Rua Jasmine, em frente ao numeral 239, próximo ao supermercado Boa Compra. Não causou estragos e nem impedimento do tráfego. O coordenador da Defesa Civil, Paulo Gaffo, orienta que em casos de destelhamento ou outras ocorrências causadas pela chuva e vento, os moradores devem informar os bombeiros, que irão acionar a Defesa Civil para ajudar a população no que for possível. Sou Rodrigo Estudos para o Jornal Manchete do Povo. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.